Nós temos duas datas, o pessoal que guarda as minhas datas aí, que fica me xingando, tem mais duas datas para vocês me xingarem, que é muito interessante. O pessoal, poxa, eu não vi nada. Inclusive, foi essa semana, eles já publicaram a ideia que a próxima pandemia, ela pode vir, a próxima pandemia pode vir a ceifar bilhões de vidas. E o Alzheimer estão vitimando mais agora entre os 30 e 40 anos. De fato, nós estamos diante de ameaças reais, eu estava até aqui listando, quando tu estava falando, vírus vampiro, é a última que eu recebi. Nós temos um vírus vampiro, agora que os caras identificaram que ele gruda no pescoço do outro vírus e fica vampirizando, meu Deus, vírus vampiro. Então, já está entre nós. Tem muita gente que quer fazer o efeito ainda avestruz, botar a cabeceia no braco. Esperar que o problema passe, né? E nós temos que ser surpreendidos que ele não passa. Nós temos duas datas, o pessoal que guarda as minhas datas aí, que fica me xingando, tem mais duas datas para vocês me xingarem. 15 de novembro e 18 de novembro. 15 de novembro, né? Data Tupiniquim. Meu Deus! Data Tupiniquim. Só misericórdia. 13 e 15 de novembro. 15 de novembro é dia da proclamação da república? É, tu dizes, né? Tu dizes. Você que está dizendo isso, né? É você que está dizendo. O que está circulando é mais grave do que isso, né? E, por conta do que a galera acreditou, né? Até o 8 de janeiro, nós vimos aí o retiro espiritual de 16 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos e 30 anos, né? Da nossa versão, né? De pessoas, assim, extremamente perigosas, né? Os cadeirantes, a galera de boleta e o pessoal que estava usando fralda geriátrica, que invadiram, né? E tomaram de assalto, né? E arrebentaram, literalmente, com as nossas forças de defesa, né? Então, essa galera é perigosíssima, né? Eles estão sendo agora, eles e as famílias, penalizados de uma maneira exemplar e pesada. E o dia 15 promete algo semelhante, entendeu, Betete? Promete algo semelhante daí para pior. E o dia 18... Os familiares daquele pessoal, será que vão sair aí para tomar um solzinho no dia 15? É provável que sim, e talvez eles encontrem o recolhimento com seus entes queridos, inclusive, né? É muito provável, tá? Muito provável pelo andamento da banda, como a banda está tocando, né? Porque é uma banda que ela toca para si mesma, né? E eu fico surpreso com a capacidade do brasileiro dele acreditar em lenda, né? Talvez por isso a gente tenha a Saci Pererê, a gente tenha a Cuca, né? A gente tenha aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Na realidade é o Sítio do Pica-Pau Amarelo e Verde, ok? Olha só o que eu lancei, é um livro, hein? Podíamos escrever esse livro junto. Sítio do Pica-Pau Amarelo e Verde. Meu Deus! Pinóquio entre nós, Jesus! Pinóquio está entre nós, né? Eu acho que está mais para a Saci Pererê de gorro vermelho. Para você ver, né? É só olhar a história lá, né? Mas vamos nós. E no dia 18, Betete, nós vamos ter um encontro de iniciação e preparação de novas pessoas para práticas planetárias dentro do que foi aberto no 31 de outubro. Eu tenho uma galera, né? Que é muito interessante, pessoal. Poxa, eu não vi nada. Claro, você está dormindo, o que você vai ver? Mas quem está olhando, o que está acontecendo do dia 31 para cá, meu irmão, né? No mínimo, o cara já está de cabeça em pé. No mínimo, né? O cabelo da cabeça ficou de pé, né? Mas, de fato, eu creio que a grande maioria da população, ela já adormeceu. Nós temos muito desserviço de informação. Um dos poucos canais que merece a nossa atenção é justamente aqui, o canal do Fernando Betete. Eu venho tentando fazer um trabalho lá também, no nosso YouTube, trazendo informações relevantes para o pessoal, ok? Inclusive, foi essa semana, eles já publicaram a ideia que a próxima pandemia, ela pode vir, a próxima pandemia pode vir a ceifar bilhões de vidas no planeta. Então, eles já não falam mais de milhões. A coisa está tão interessante que agora eles falam de bilhões. Não sei se você acompanhou essa matéria, né? Mas eles lançaram falando de bilhões de vidas. Então, bilhões de vidas deverão ser ceifadas do planeta, né? Na próxima pandemia, que já tem data marcada, o que é interessante também, né? Que agora tem data, tem data, cara. Mas como é que pode isso, cara? Tem data marcada, cara. Então, eles já sabem exatamente quando ela vai circular no planeta e o efeito que ela vai estar provocando sobre o planeta. Então, eu entendo que a nossa audiência chegou a hora deles se agruparem, né? Os núcleos de acolhimento, chegou a hora de criar os núcleos de empreendedorismo comunitário, chegou a hora de se aproximar das prefeituras, que nós estamos enfrentando algo de uma dimensão anteriormente, né? Que não tínhamos compreensão em cima disso, ok? Nós não tínhamos compreensão em cima disso, mas de fato está acontecendo, né? Já não é mais uma ação conspiratória, né? Já não é mais Hollywood trabalhando, já não é mais... Aquela coisa dos 13 patetas, né? Não são mais os 13 patetas aí. Na realidade, a coisa aconteceu. Ela está acontecendo. Nós estamos vendo, né? A fala, inclusive, do chanceler israelita na ONU, onde ele disse que a ONU não tem vida para mais 10 anos. Você deve ter visto essa entrevista dele também. Ele falando sobre isso, inclusive, né? E falou para a própria ONU, olha só, isso aqui faliu, isso acabou. Vocês estão, né? A favor de tudo aquilo que foi contrário à fundação da própria ONU, né? Por causa, justamente, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, por causa, né? Do holocausto que aconteceu na Europa e hoje nós estamos vendo, né? Inclusive, alguém que deveria ser, pelo menos, questionado em relação ao seu comportamento assumir os direitos humanos da ONU. Então, isso também é outra coisa grave que aconteceu e que mostra que não há mais compromisso com a verdade, mas sim com a narrativa, né? Então, quando eu olho o 7 de outubro, eu vejo uma ação sacrificial. Quando eu olho, né? O número de pessoas que estão sendo ceifadas no planeta, no momento atual, com as sete guerras que estão em curso, eu vejo algo sacrificial. Quando eu vejo, agora, a nossa população, ela sendo cooptada por dia 15 de novembro, eu vejo algo sacrificial. Quando eu vejo 18 de novembro, mais pessoas aprendendo a lidar com as forças ocultas, eu vejo algo sacrificial. Então, na realidade, o mundo, ele está prestando sacrifícios. Essa que é a grande verdade. E a moeda de barganha é o sangue humano, né, Betete? Essa é a grande moeda, né? A alma humana é a grande moeda de barganha do mundo natural e do mundo espiritual. Porque quando você tem bebês degustados, morloque. Quando você tem mulheres grávidas abertas, é morloque. Quando você tem, né, agora, a ação sacrificial do escupro, é morloque. Quando você sai caçando seres humanos igual animais no que aconteceu naquela bendita rave, é morloque. E nós temos que lembrar que Gaza é a terra da Filisteia. E esses rituais eram praticados lá. Mas um pouco antes, nós tivemos o retorno do culto Akali, que, inclusive, está lá na frente do CERN. Então, quando você está no CERN, na Suíça, que está buscando o conceito da partícula de Deus, você tem Kali ali, a deusa da morte, que voltou a ser cultuada, inclusive, na Índia. E falando em Índia, nós temos, inclusive, agora, o primeiro-ministro de Portugal que rodou, que era de descendência indiana. E que o clima em Portugal esquentou. O português está esquentando. Talvez um pouco, né, em função de tudo que já acontece ali. Então, tudo que você não está resolvendo na tua vida, você está criando um passivo. Essa que é a grande verdade. E um passivo biológico, né, no enfrentamento com uma próxima pandemia, pode ser algo muito sério. Pode ser um problema grave. Então, eu sugiro que a gente tome medidas para melhorar a nossa imunidade. Isso aí é rápido, né? Boa parte dos profissionais lá devem abordar isso, inclusive a chegada da próxima pandemia, que deve ceifar bilhões de vidas, segundo a previsão deles. Ok? Então, olha o quadro aí. Segunda situação é mudar o padrão mental. A gente precisa mudar o padrão mental. Isso é muito importante. Que é a demência. Nós estamos com um alto índice de demência Alzheimer na garotada dos 30 a 40 anos, Betete. Ok? Não sei se você consegue pegar essa matéria aí, mas isso, né, fica como alerta aí para os nossos adolescentes, né? A demência e o Alzheimer estão vitimando mais agora entre os 30 e 40 anos. Então, nós temos um alto índice aí, né, de pessoas fazendo esse quadro. Infelizmente, né, mais ainda na figura humana, biológica, feminina, que inclusive está em extinção. Eu lá no Instagram, eu coloquei, né, uma postagem que eu comento sobre isso, que o humano feminino biológico, ele tem no máximo aí 4, 5 anos de vida, né? E as mulheres vão parar de gestar. Nós já temos muitas mulheres, né, que estão estéreis nesse momento, por vários motivos, inclusive por causa do amiguinho de Juan, ok? Por causa da inoculação, por causa da alimentação do açúcar. Você é um especialista aí, um assunto aí com os teus convidados, poderia se fazer até uma live, uma sugestão, sobre esterelidade feminina. Isso já é uma pandemia. Nós temos muitas mulheres estéreis, por vários motivos, ok? Nós temos problemas também, ligado ao conceito de maternidade. Então, além de esterelidade, nós temos uma crise de maternidade. Então, mulheres não querem ser mães, e uma crise de paternidade. Pais não querem ser pais, e o Estado está dizendo, é tudo meu, é tudo meu. Então, o Estado vai pegar isso, e daqui a pouquinho, quando começar a fabricação de bebês, o Estado vai fabricar o tipo de cidadão que ele quer. E o indivíduo de classe média, a alta, e o indivíduo de classe média, agora B+, ele vai poder escolher o bebê dele na internet ou no supermercado. Alzheimer precoce, os sintomas da inversão da doença, que pode aparecer a partir dos 30 anos. É grave, Betete, é grave. Muito grave. Eu já tenho recebido em clínica pessoas assim aqui, na minha clínica aqui da Barra da Tijuca, no downtown. Nós temos recebido através da clínica online. É grave. Muitos casos de perda de memória. As pessoas estão muito sequeladas com todos os acontecimentos. E a alimentação, a qualidade do próprio ar também. O ar nosso está bem prejudicado. A água está bem prejudicada. Porque está complicado. Complicado até beber água. Até beber água começou a ficar muito complicado. Porque nós temos hoje o serviço das nossas águas públicas com enriquecimento de cloro, flúor e metais pesados. Quem acompanha Fernando Betete sabe que essas três coisas são altamente tóxicas, nocivas para o organismo humano. E o organismo humano está sendo bombardeado por cloro, por flúor e também por metais pesados.